E simbora aqui para as nossas aulinhas de Reft com o melhor professor da layout do Brasil, quiçá do mundo. Então galera, continuando aqui o nosso projeto, eu vou explicar aqui alguns detalhes aqui do nosso projetinho para vocês, tá? Primeira coisa, as nossas janelas, que eu já sei que você está se coçando aí, porque Diego colocou as janelas aqui que não estão em projeção, tá? Mas a gente vai se atentar a uma coisa aqui. Primeiro de tudo, eu preciso falar aqui para vocês o seguinte. As nossas janelas aqui, elas não estão com linhas tracejadas em projeção, porque provavelmente a galera lá fora, a galera europeia, elas não projetam desse jeito, com linhas tracejadas. Isso porque galera, apesar do Reft ter a versão português, ter lá a nossa pasta Brasil e tal, quem projeta, quem criou o Reft foram lá os europeus. Então, eles lá, eles não vão se atentar na NBR, na BNT ou nas normas de cada país diferente. É a galera que se vire, velho. Então, aqui, a gente tem que criar nossos próprios blocos. Como o Brasil ainda está engatinhando aí nessa tecnologia BIM, a gente não tem tantos recursos, tantos blocos assim, tá? Mas, aos poucos, a gente vai criando. Inclusive, eu sou um dos pioneiros aqui, que está criando vários blocos aqui, especificamente aqui para o Brasil. E um deles é a nossa janela aqui. Janela essa aqui está lá no nosso template do avançado, velho. Então, para de perder tempo. Não fique enrolando. Acabou o básico? Dispara para o avançado, velho. Então, se liga aqui. Eu vou disponibilizar uma família de janela que está nesse template aqui para vocês. E vou mostrar agora como é que a gente pode estar inserindo um bloco de forma mais prática aqui no Reft. Se você reparar, se você tentar colocar algumas famílias aqui, ele pode dar algum erro de que a família não é desta categoria de ferramenta e você não pode estar inserindo. Isso acontece geralmente quando a gente vai colocar portas e janelas. Acontece muito aí. E para não dar esse erro, eu vou mostrar aqui a vocês como vocês colocam qualquer bloco aqui dentro do Reft. Então, qualquer bloco que você utilizar, que você quiser utilizar, basta fazer esse procedimento que ele vai estar inserindo normalmente aqui no projeto. Então, se liga. Eu vou abrir aqui minha pastinha que eu coloquei em minha janela. E aqui nessa pastinha, janela, eu vou simplesmente clicar, segurar aqui e arrastar até o meu projeto. Então, vamos aqui para o Reft. Vou soltar ela aqui. Ela vai dar uma carregada. E aí, cara, eu já consigo inserir minha janela. Então, se liga. Eu vou inserir ela aqui para vocês verem. A gente inseriu ela aqui. E agora, eu vou fazer o quê? Eu tenho aqui, ó. Eu tenho vários tipos de janela nessa família, né? E eu vou escolher aqui uma família normal de correr 1,20 por 1 metro, tá? Então, ele vai carregar aqui. Beleza. Só que, Danilo, eu não quero uma janela de correr de 1,20 por 1 metro, velho. Eu quero a janela para o banheiro. Você já viu com o Titio Diego como é que a gente muda aqui. Então, mesma coisa. Vamos duplicar aqui em Ditar Tipo. Duplicar. E colocar aqui janela de 0,60 por 0,60. Tá? E agora, eu vou mudar as dimensões dela. Então, vou colocar aqui 0,60 de largura total. E de altura total, 0,60 também. Tá? Vou dar o OK. Vocês já viram que ela mudou aqui. Mas, velho, não está tracejada essa bagaça. Como é que eu deixo tracejada isso aqui? Se liga. Eu vou excluir essas janelas aqui do banheiro, tá? Então, digam tchau aqui às nossas janelitas. Vou excluir essa daqui também. E o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai deletar essa daqui. Como a gente já criou, já fez no projeto. Basta a gente digitar o atalho WN, tá? E aí, a gente vai escolher a janela que a gente criou. Que, no caso aqui... Cadê? Cadê? Ó. Correr 60 por 60, tá? Então, ó. Coloquei aqui. Coloquei aqui. E coloquei aqui. Só que aí, velho, a gente tem que se atentar a uma coisa. A gente não mudou o peitorio dela, tá? Então, ó. Vou clicar nela aqui. E se vocês repararem, ó. A altura do peitorio está 1,20. Então, segurando a tecla Ctrl, eu vou clicar nessa janela. Clicar nessa outra daqui. E vou colocar peitorio 1,60. E aí, quando eu mudo aqui, ó. Pra 1,60. Vocês veem que ainda não mudou nada. Danilo, velho, tu tá me enrolando, bicho. O que é que tá acontecendo aqui? Vê só. Pessoal, lembram que, nas aulas passadas, Diego mostrou a vocês a ferramenta de visibilidade. Ou atalho VG. Que a gente consegue ver aqui. Inclusive, a gente consegue ocultar ou voltar pra aparecer aqui os nossos pisos. Aqui na hachura. Pois é. A gente... Aqui, galera. Ele não serve só pra gente ficar ocultando a hachura, não, tá? Que nem o Diego mostrou. Isso aqui serve também pra gente mudar a representação gráfica do nosso projeto. Vê que coisa bonita que eu falei agora, velho. Então, ó. Se liga aqui. Se eu vier aqui, nas... Eu tenho tudo aqui, tá? Então, eu também tenho a parte de janelas, tá? Aqui na parte de janela, eu tenho os estilos dela. Porém, o que eu quero mudar não tá aqui. E sim aqui, ó. Estilo de objeto, tá? Esse estilo de objeto é pra eu mudar as coisas no projeto inteiro. Ou seja, esse menu aqui que você abriu, ele é a visibilidade daquela vista. Ou seja, isso aqui é da minha planta de piso térreo. Se eu for abrir, se eu for, por exemplo, ocultar o piso aqui do térreo, ele não vai ocultar lá do pavimento superior também. Ele vai só ocultar do térreo, tá? E se eu vier aqui em estilo de objeto, saca só. Ele vai abrir esse menu aqui pra mim, novo. Que é quase a mesma coisa. Só que agora, eu vou mudar a representação gráfica de todas as coisas aqui que eu quiser do meu projeto. Então, qualquer coisa que eu quiser tá mudando visual. Por exemplo, a parede eu quero que fique com a espessura de 5. Uma espessura de 4. De 6. Quero que ela fique mais grossa, mais fina. Eu mudo tudo aqui, tá? Então, ó, eu vou procurar aqui janelas, tá? E quando eu vim aqui no mais, eu tenho aqui, ó, linhas ocultas. Que se vocês repararem, ó, ela tá com esse azulzinho, esse roxinho aqui, tá? E eu já identifiquei ela aqui por causa da cor. Ela é a única que tem essa cor aqui. Então, eu vou fazer o quê? Vou mudar ela aqui pra preto, tá? E aqui onde tá traço, eu vou colocar, ó, tracejado pequeno, tá? Quando eu der o OK, OK novamente, ó, ele já ficou tracejado aqui pra mim todas, velho. Então, agora sim eu tenho uma janela em projeção. Se não ficar tão tracejado como você quer, você pode voltar lá com o atalho VG, estilo de objeto. E vamos lá de novo em janelas. E aqui, ó, em linhas ocultas, a gente muda de tracejado pequeno pra tracejado curtíssimo, tá? Vamos dar o OK. E agora sim, eu tenho minhas janelitas em projeção. Beleza? Danilo, isso vai se aplicar às outras janelas? Não, galera. Só aplicou a essa, porque essa aqui já tá configurada, a gente configurou tudo mais. Isso eu vou mostrar no avançado. Então, no avançado eu vou ensinar vocês a criar suas próprias janelas, suas próprias portas, tá? Isso não cabe a gente ver agora, porque como vocês ainda estão engateando no Reft, esse é um assunto mais avançado, que não cabe a gente ficar vendo agora. Beleza? Tudo bem. Então, esse jeito é muito mais fácil de você estar inserindo aqui um arquivo no Reft. Você pode fazer isso com qualquer arquivo que você baixar da internet, tá? Ou, se você não estiver conseguindo colocar na pasta Brasil, você acessa a pasta Brasil, tá? Que eu já ensinei lá no início do curso, lá nas aulas, na parte de bem-vindos, que com certeza você ainda não viu. Que eu ensino vocês a baixarem aí a pasta Brasil, tá? No próprio site da Autodesk, porque às vezes pode dar algum erro de instalação e você não consegue abrir os seus arquivos. Então, se você ainda não conseguiu fazer isso, volta lá no começo do nosso curso e vê esse videozinho que eu preparei bem bonitinho pra vocês, tá? Beleza? 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 Então, na nossa próxima aula, eu vou ensinar a vocês como é que a gente vai pintar aqui o nosso projeto. Como é que a gente pinta o nosso projeto aqui de forma prática, beleza? Então, até a nossa próxima aula, galera, aí. Valeu!